E a gente mostrou no bloco anterior a movimentação nas estradas, né? Não só aqui em Sorocaba, na região de Sorocaba, como também na região de Jundiaí. E olha, a rodoviária daqui de Sorocaba também tá cheia de passageiros. E pra atender toda essa procura, mais de 40 ônibus extras foram colocados à disposição. A movimentação por lá tá muito grande. É o pessoal com a mala na mão, viu? Malas e passageiros por todos os lados. Uma dessas pessoas que estão prontinhas para embarcar é a Amanda. Vou pra São Paulo, vou ficar uma semana lá com a minha prima. Vai ser super divertido, tô bem ansiosa pra isso. Ai, que legal. E tu vai aproveitar esse feriadão prolongado? Oxi, já não tem aula, já vou ir mesmo lá curtir. E tem mais gente que vai aproveitar a folga para descansar em família. Tô indo pra casa da minha mãe, Itapeva, e vou viajar pra lá, passar com eles lá esse feriado. Ai, gostou, vai aproveitar essa folga então, né? Vou aproveitar essas folguinhas da faculdade e vou ficar lá uns dias. Muita gente vai aproveitar o feriado prolongado para viajar. Em dias normais, passam pela rodoviária de Sorocaba uma média de 2.400 pessoas por dia. Mas com o feriadão, entre os dias 30 de maio e 2 de junho, a expectativa é que 12 mil passageiros passem por aqui. Para dar conta dessa demanda, foi preciso aumentar a frota de veículos. Nós temos aí em torno de 170 carros que circulam pela rodoviária diariamente. Para esse feriado serão disponibilizados 47 carros extras, o que vai aí para quase 215 carros circulando nesses 4 dias do feriado. Os destinos mais buscados pelos passageiros são as cidades da região metropolitana de Sorocaba, além das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, o litoral paulista e até o sul do país. A dona Marli escolheu um roteiro diferente. São Caetano. Para quem ainda não comprou a passagem, seja de ida ou de volta, é importante se programar. Nossa orientação sempre é procurar comprar com antecedência a passagem para evitar qualquer tipo de imprevisto. Então a gente sempre orienta que se compre antes para que você possa fazer uma viagem tranquila. Com tudo pronto, agora é só conferir os bilhetes e boa viagem. Uma outra recomendação que é muito importante a gente falar é em relação às crianças. Elas precisam estar acompanhadas por pelo menos um dos pais e tem que ter um documento. Porque às vezes acontece do pai ou a mãe esquecer a certidão de nascimento ou o RG da criança e olha, não embarca, não tem jeito, não tem negociação. Eu já fiz reportagem e vi pais chorando por causa disso. Então é importante separar o documento da criança e se ela for acompanhada por uma outra pessoa, precisa de uma autorização. Em Jundiaí, são esperados 16 mil passageiros saindo ali da cidade. A concessionária da rodoviária não informou o número de ônibus extras que foram colocados por lá.